...da vida de vocês, eu já passei por isso e Fabiano, que pode contar isso de Jouto Guilherme de Letra, que já passei por vários momentos já passei por várias viagens, vários lugares importantes e sei da importância que é vocês estarem aqui aproveitem o momento, aproveitem o estar aqui num bom hotel, estar num bom lugar num país, em uma grande cidade que é Istambul vocês vão ter o prazer de conhecer, vocês vão ter o prazer de se divertir também, mas primeiro é trabalho